Do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 1º de abril, dia da mentira, hein? Rapaz, eu não sei como é que comemora o dia desse. Na verdade, todo dia, se a gente for pensar bem, tem alguém mentindo, né? Então, gente, vamos lá daqui para uns destaques do JC 24 Horas nesta manhã. Deixa eu só conferir aqui como é que está a imagem chegando para vocês, porque a gente vai ter que ver, só que o seguinte, peraí, está aqui em cena, tá. Eu acho que está correto, né? Deixa eu aparecer aqui o primeiro internauta dizendo como é que está vendo a gente, para a gente dar sequência na fala. Está sempre de fato, né? Tirar aqui o som, pronto. Muito bem, vamos aqui para os destaques do JC nesta manhã de 1º de abril a sexta-feira. Gente, sextou! Vamos brincar, vamos curtir, mas vamos ter cuidado, tá bom? Vamos ter cuidado, tive muitos problemas aí. Já na vida das pessoas, vamos evitar problemas novos. Então, vamos aqui para o destaque do JC 24 Horas neste dia. Primeiro destaque, está aqui minha amiga Gislávia e minha amiga Censa Coelho. Bom dia! Inaugurada ontem, a Policlínica de Floriano será administrada pelo Jusinaldo Duarte. O Jusinaldo era da Vigilância Sanitária, o gestor, minha amiga Cetônia. E agora está na Policlínica de Floriano, meu amigo Augusto Souza. Bom dia, Temístico, aceita o café, rapaz? Aceito, sim. Se você estiver falando sério, eu saio daqui já, já para tomar esse café. Meu amigo, bom dia! Vamos aqui para o nosso segundo destaque. Olha só, rapaz, o nosso Carlos Irã registrou aí esse momento na banda de música do município, tocando samba. E a gente fez esse registro para mostrar aqui o repertório desses meninos. É bem variado. Esses meninos são muito bons. Inclusive, tem pessoas aqui de outros municípios, né? Então, feito o registro, confere aí que você vai ver que essa banda toca e não desafina. Os meninos são nota 10. O nosso terceiro destaque, olha, rapaz, a política é cheia de onda, olha só. Laércio Bonfim perde a presidência do PTB da Maranhão no apagar das luzes das filiações. Ou seja, a véspera do cara é pedir exoneração que ele é prefeito, né? E fazer os trampos, filiar e tudo mais, tirar o partido dele. Nesse vídeo ele disse que já vai conseguir outro e que será candidato ao governo do Maranhão. No nosso quarto destaque, meu amigo Augusto Sousa, está sendo que vem aqui em Santos. Muita chuva e ventos, não é sextou, é esfriou. Eita, cara, está em Santos? Não, é muito longe, além do mais, é muito frio. Somos chegados a frio, não, meu amigão? Com boa sorte aí, meu irmão. Vamos lá aqui para o nosso quarto destaque, minha amiga Mauri Jane de Souza. Golpistas criam perfil de WhatsApp com a foto do doutor Fábio Cruz para pedir dinheiro. Se você faz parte do ciclo de amigos do doutor Fábio e receber uma mensagem falando de dinheiro, inclusive nessa matéria tem uma mensagem mandada pelos elementos. Minha amiga Joselene Lima. Então, é perfil falso, viu? No nosso quinto destaque, JC Esporte, rapaz, outro interessante. Eu e a Agricolândia falando de lá e o nosso amigo casal ainda pedindo bode. Eu, num local muito bonito lá, na residência do amigo Jair Wilson. E ele também num outro local de beleza exuberante falando sobre esporte. No nosso quinto destaque, prestes a assumir a gestão, o vice-prefeito Antônio Reis fala ao JC 24 Horas. Foi uma fala rápida, que ele tem sido muito moderado nesses últimos dias, já que está na expectativa de ser o prefeito e isso vai acontecer amanhã. Então, ele tem falado muito pouco e é prudente que ele faça isso, mas ele falou aí para o JC 24 Horas através do Carlos Irã. Minha amiga Eliette Carvalho, está aqui do Jair do Ceará. Muito obrigado, menina. Muito obrigado mesmo, viu? A gente encerra por aqui, deixa eu só voltar aqui para o meu amigo Marcos Souza. Bom dia, está em São Paulo também, Marcos. Rapaz, rapaz aqui ainda não está chovendo não, mas vez por outra a gente é beneficiada, apesar dos problemas que tem na cidade quando chove. Mas chuva é sempre bênçãos, independente do que aconteça. Que ruim, por conta da ineficiência dos homens. A chuva é abençoada, alagamento é questão dos homens que não fizeram o trabalho direito. Encerrar por aqui, outra gente estava em Teresina, um abração para a turma boa lá do Salles, rapaz. Eu não ignoro que o prateado vai no rumo de Teresina, quando chega ali na lanchonete do Salles, o bicho parece que a rapaz ia puxar para o rumo de lá. Porque lá o atendimento é muito bom, a turma é muito boa e há muito tempo a gente frequenta aquelas meninas ali. Realmente, é uma referência em Água Branca, a lanchonete do Salles. Meus amigos, bom dia para vocês, muito obrigado aí. E a vocês que nos acompanham, inclusive de Água Branca, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J.C. 24 Horas, com você.